Então galera, continuando aqui o detonado de Cyprofilter, Cyprofilter 3, primeira fase aí, agora estamos para a segunda fase, ok? Quem perdeu o capítulo anterior, dê uma olhadinha na playlist ou aí na descrição do primeiro episódio aí, estamos indo para a segunda fase agora, comprovando aqui, guardando os dados do memory card, aí, pedia vocês que deixem aquele like agora no início, para não esquecerem, depois quero comentar de vocês aí no final do vídeo, beleza? Ha sido chamado a testificar, porque conoce directamente esta agência e sabe de sua conexión com o vírus Cyprofilter. Comenzare por usted, Sr. Logan, por ser o agente mais veterano. Describa para que conste en acta como empezou a involucrarse. A agência havia estado seguindo a um terrorista internacional chamado Eric Romer. Uno de mis hombres foi investigar os assuntos de droga de Romer em Costa Rica. Ao perder o rastro, Dian e eu fomos enviados a maçada. A agência tem seguido o terrorista. Agora vamos focar aqui, ó. Gave, he aterrizado desviado a unos cientos de metros del objetivo. Estoy puesto abajo respecto a ti, y hay al menos dos enemigos entre nosotros, un poco más al sur y un nido de ametralladoras. Voy a explorar la zona mientras llegas hasta mi posición alto. Voy a enumerar la zona en la zona. Y a Yanxin. Voy a desviar la zona de unión que mandó algunas coordenadas para nosotros. Voy a just zoom en la zona. Voy a switch del amor en el suelo. Voy a desviar la zona de unión. Voy a desviar la zona de unión. carinha ali, ele tá passando ali, tá matando a faca nota, toma nota, não tente atacar alguém de fuzil com a faca né, eu sou teimoso pra caramba que eu fiz barulho, deixa ele voltar porra mano, alerta um intruso ah não, tô destreinado deixa o candanguinho aí vou matar de faca, não quero saber não calma, periguinho, engraçada, ele fez um caminho diferente tá de faca, só lamento porra, agora sim agora eu tinha dado mole, eu fui muito afobado malas noticias, parece que esta selva está llena de torretas automáticas, echa-te atrás vou me ocupar dessa e os caras aqui estão tudo de roupa camuflada olha a musiquinha não, 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 não... não, é muito bom não, não, não... não, 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 não... não, não, não... não, não, não... eu só cantar o lançar por essa música Outra torreta, e me he quedado sem granadas Tienes que ocuparte tu de ella Foco outra metrador Que agora é minha vez de me livrar dela Tem que ser com granada Cúbrete tras este árbol Cúbrete Cúbrete Mais uma ali ó Mais uma Tranquilidade agora E bem Estas são as coordenadas que... Estas são as coordenadas Quanta informação foi filtrada a tua agência? Não penso contaros nada Tendréis que matarme Não vou falar nada, terá que me matar Vou ensinar como é que tratamos aqui com os chibatos Vou ensinar como é que tratamos aqui Mato tipo Com o prazer Porra, mataram o cara Estás levando a arrancar a informação dele Olha ele aqui Chegamos atrasados É Elise... Efecutado Lian, has encontrado algo? Tudo isto está queimado Não sei o que estavam com queimando Tudo está queimado Romer sabia que veníamos Então é que temos agora Esperaremos ao seguinte estallido Tudo não tardará muito Viríamos Benton Elise está morto Ordem Fulano que tal está morto Ordem Continue a missão Ordem Continue a missão Ordem Beleza, vamos lá Ordem passada Ordem passada Mais uma torreta C ninh Primeiro com a torreta Não vou acalmar Não me usa A chuva Pequente Bora Boa menina Samba, criança Vamos procurar o computador e mandar as coordenadas por e-mail A opção de outra arma, essa arma já está vazia Acabou o engenho Toma Deixa eu dar uma olhada aqui Eu quis fazer isso para mostrar para vocês Vamos ver Samba, filha Isso é bug do cenário Cuidado Cuidado, mano De encontro de polígonos Você tem essa Olha, quer ver outro? Você tem esse enquadramento de polígonos aqui Se você andar para lá vai cair, né? Só queria mostrar só Na prática Não me viu não lá? Toma Toma Acorda, pô Está dormindo? Maluquinha Chora mais Fica da mãe, mano O cara quase me matou, velho Eu não... Caraca, colete aqui, ó O que ele está protegendo aqui dentro? Ah, o computador Passar as coordenadas Ataques aéreos a caminho Ataques aéreos a caminho Escopeta Vou botar mais aqui M16, opa Cadê a M79, cara? Que é a lança-granadas Aqui nos... Olha, o helicóptero eu já achei já Caramba Ficou muito vazio Ficou muito vazio Olha o candanguinha ali, ó Hum... Nem queria Olha o estrado de sniper Toma Sabotar o helicóptero agora Sabotar o helicóptero agora Sabotar o helicóptero agora Isso aí é de lá assistir, ó Toma o coque Ah, eu estava em cima do telhado, malandro Show de bola Show de bola Vagabundinho, vagabundinho Tá pegando a faca Tá de costa Não, não tá olhando pra mim Caralho Caralho Me viu Me viu, já era Ninguém sabe o que atingiu ele Ninguém sabe o que atingiu ele Bambéia, filho Bambéia Não, não tá No atingiu ele Não, não tá Queimado Caraca 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 Ele Diz Al ... Por favor Por algum motivo estranho, o primeiro tiro não acertei, estranhamente. Por favor, queira ajudar a minha amiga também. Ajuda a minha amiga também. Bem. A garota aí. Obrigado por tudo o que lhe fez. Obrigado por tudo o vilarejo. Deve ter sido isso, por favor. Vou pegar um equipamento aqui. Descopeta. Descopeta seria 12. Parece que é um calibre 12. Colheio de antibalas está cheio. Deixa eu dar uma olhada na nossa posição agora. Então é pra lá que temos que ir. Correto, é isso mesmo. Não, não, não. Fui, abre. é uma granada não é o cara de costa lá me viu é só headshot tá de sacanagem a gente tem só o que que é mais uma lata fechada pra caramba vou olhar no mapa mais quando se perde desci pegando a esquerda muito bem feita a floresta aqui cara achou uma coisa aqui o que que é granadas tem um cara aí mano tá maluco respeito toco de libra deixa eu ver aqui essa fase é meio confusa cara ai tem que descer a esquerda é meio confusazinha então se não ficar ligado tu se perde nela grande pra caramba é pra cá que eu tenho que ir olha lianchinho que passou aqui ai vem correndo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara viajar agora mano tem que ter um kit de pra pegar exemplares como assim mano deixa eu pegar essa onde mano deixa eu pegar essa onde mano essa fase ela é meio confusa agora e aí e aí o 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 Vou botar um cara aqui Mas acho que é aqui dentro mesmo que tinha que ter pego Tem tempo que eu não jogo esse jogo Eu não estou lembrado dos detalhes Tá meio perdido, acho que é aqui dentro mesmo Ah, é aqui Com certeza Ah, era essa merda aqui mesmo Era isso mesmo Cara, é detetor de mina Tinha esquecido desse detalhe Tem uma parte só que a gente vai passar de fase Tem que... Tem que... Não pode pisar nas minas Nossa, tinha esquecido disso Ó, aqui já Ah, tô ligado Eu lembro dessa parte aqui Aqui é tipo um templo Olha o maluquinho lá Só saindo Aqui lá um fuzil, né Tá com cara de arma Ele mesmo, sniper Sniper fraco demais Não pode animar, mano M79, nossa grana Caramba Busado, hein Marrada pra cama É tipo um templo maia Ah, atravessou o cara no aço Vai, vem, vem, vem Acabou a munição dela Agora vou de 12 Então vou retornar e pegar as amostras Acho que se eu não me engano São três amostras Vamos lá Tá faltando um pouco pra gente passar Tá faltando um pouco Mais uma amostra Aqui Lá lá As duas As duas amostras A gente passa Não sei por que Pegar amostra Mas tudo bem Cadê um cara Espanhar Aqui A mira automática Que é boa Quando você não tá afim De ficar mirando Entendeu Já tá detonado Ah, volta Ah, mas esse jogo São detalhes Você pode atirar em quase tudo Isso na época do PS1 Era muita coisa Muito detalhe Quebra-lampa Geralmente em jogos Espionagem Não se preocupava com esse detalhe De você poder destruir o cenário Algumas paradinhas Não tudo é destrutivo A limitação do aparelho Também não deixa Ali não Ali é Ih, cara Eu vou nem pra ali Ali tem que ter Ali é Tem minas ali Tá louco Falta duas Só Falta só duas Esse cenário é grande Apesar dele parecer pequeno Ele é grande Aqui Mais uma Aqui Mais uma Aqui Não tem o tempo Com esses caras Não Quero pegar As amostras E sair fora Tá só mais um Gabe Romer se dirige Hacia la vista De aterriagem Que hay Al norte Del complejo Uno de los técnicos Me ha avisado De que alrededor De ella La selva está minada Para que los trabajadores No huyan En los aviones De carga Ten cuidado Recebido O que ela passou A informação Que ela passou Pelo rádio Ali É que foi Foi passada A informação Que a região É cercada Por minas Na saída Na saída Os mineradores Não fugirem Com a carga O primeiro que eu entendi Foi isso Se eu tiver errado Por favor Não me corrijam Mas sim Acrescentem ao vídeo A informação Exata Eu não estou Jogando com o dedo A filha da mãe Filha da mãe Tem um cara Aqui atrás A gente sentando Tá louco Lé Não consegui Tô jogando Esse netonado Só jogando Mesmo Ó Legal Essa foi a última Nesse Deixa eu ver Nosso Podemos aqui Conferir aqui Em objetivos Usa a alternativa Del túnel Usa a saída alternativa Do túnel Vamos o mapa Que ruim Onde é Na verdade É pra cá Pra cá Poderia descer Por ali também Mas aqui É mais próximo Bolete antibala Será Essa granada Faca Granada Pistola Passamos Agora Estamos próximo Da saída Estamos próximo Da saída Essa aqui É a segunda fase Tá galera Perdeu o primeiro Episódio Aí Leia a descrição E volte Um episódio Anterior E assista Todos Não esqueça De deixar O like Isso é importante Na divulgação Do canal Compartilhe Também Caraca Eu tomei perdido Aqui É pra cá É pra cá Mesmo Pra cá E depois A esquerda Mas tem que ter cuidado Ali tem que ter cuidado Porque é campo minado A esquerda Aqui É aqui É fogo Já tem que ir No sapatinho Cuidado Logan Reconocimento Informa que estás cerca De um campo de minas Campo de minas É Já notei Já Puta merda Passei longe Mano Para de show Porra Tava longe Mano Passar na Não adianta Tem que passar devagarzinho Cara Eu sou muito afobado Tá muito próximo Mentira Tipo assim Olha lá A distância que ela tá Ela tá lá Mas como tu passa Assim de lado Parece que ela tá mais próxima Do lado O muro Passamos Missão Complida Reúne-te Consigne No ponto de extracção Negativo Vou encargar-me Del avião De romer Ele falou assim Missão completa Missão completa Reúne-se no ponto De distração Aí o Logan falou assim Negativo Vou correr atrás do avião Um negócio assim Eu acho que ele Não obedeceu as ordens Mas Passamos o jogo Certo Certo Então vamos salvar o jogo Galerinha fechando por aqui Não se esqueça De sempre conferir a playlist Do canal E ler a descrição Do vídeo Beleza Até o próximo vídeo Já deixa aquele like Agora E deixa nos comentários Se vocês acharam Não gostou Beleza Deixa o deslike Mas deixa o comentário O porquê Que aí eu posso estar melhorando Quem sabe você não gosta Ou se você é orgulhoso Se você gosta Dá deslike De palhaçada Beleza Então até o próximo vídeo Lembrando que eu estou detonando Para o canal Saipro Filter 3 Versão do PS1 Beleza Lembrando que já tem O Dark Mirror detonado No canal Dependendo aí Da data que vocês estiverem Vendo esse vídeo Já deve ter outros Também detonados No canal Belezinha Da série Saipro Filter Que é uma série Que eu gosto muito Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu